Hummm... Toi... Que diz... Humm... Humm... Ahhhh... Ele sumiu! Olha, estão sendo usados as armas! Estamos sendo após! Silêncio! Silêncio, caipias! Presta atenção! Vocês dois, vem aqui! Quem... Te foi uma ideia de arrancar as portas? Foi esses dois malditos! Ahhhh... E o facote! Ahhhh... Não... Cê quer perder minha... Tá a perder minha água! Olha só! Você não sabe... Silêncio, estou dando sua ordem! Hummm... Hummm... E o facote! Hummm... 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 Urgh... Meu Deus! Por favor! Eu não fiz nada! Eu nunca fiz nada! Hummm... 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 Então, presta atenção! Por favor! Por favor! Por favor! Silêncio, pacote! Vocês não sabem aprender! Hummm... Silêncio! Hummm... Hummm... Ah! Silêncio! Silêncio! Você vai ficar tentado? É melhor sem obedecer! Não! O que é isso? Não! O que é isso? Isso é uma... Isso! Estou boco! Oh! Que é isso? Segura essa porta! Vou ficar esse carro! Eu vou ficar o seu carro! O carro está pronto! Está melhor! O carro está pronto! Hmmmm... Hmmmm... Por favor! Me deixa a do... Me deixa a do... Deixe a do ser paz! Hmmmm... Ah! Ah, você não sobe de nada. Eu só odeiei. Eu só sei não. Você não vai corte. Ah, senhor. Peppa, um Big Mouse teve razão. Esse menino estava fantasiado. Estão fora. Silêncio, presta atenção. Fala a verdade. Tem que ter uma ideia. Estão fora. Não, isso não acontece. Estou com medo. Aaaaaah. Estou ficando cansado. Estou com medo. Estou. Seus lugares. Fique sentado. É, eu não fiz nada. Eu nunca fiz nada. Está. Presta. Você está pronto. Nossa, gente. Eu não estava entendendo. Eu só fico sozinho. Esse banquete estava arruinando. Esse aqui é o meu melhor, eu sou um ex-amigo, você não sabe, você não é um monstro, você não sabe, eu sou um monstro, quietos, estão demitidos, temos sua ordem, os céus são desmedidos, ordem, ordem, eu sei, eu não fiz nada. de quem foi uma ideia porque de quem foi uma ideia dentro do seu carro nunca faça isso aqui você é um preguiçoso ah, tu não está brincando por favor, eu não sei não eu sou só Jay eu sou BF, eu sou Inemited Sun deixa nós eu sou só copo ah, ele só estava brincando silêncio vamos aumentar sua velocidade chama-nos dois você, tu, meu Deus está eliminado está exclusivo ah, tu está brincando é um facote não, não, não faz isso vou ver aqui ah, minha água, estou perdendo minhas águas minha água está perdendo está perdendo meu coração não fica perto olha só essa caripeira olha só esse caripeira o seu fracote não o copo tem razão o AJ tem razão de quem foi uma ideia do Brasil dentro de meia-noite de quem foi uma ideia de meia-noite e a espalda ai que doce oxa oxa um monstro que é ele esta noite ódios 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 com um 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 Você aumentou. Você aumentou um número falso. Estão presos. Não. Não. Obrigado. Copo. Poderários. Eu estou ficando irritado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vocês, vocês, oito. Vocês, oito. Vocês ficaram com quinze minutos vocês irem. Ah, obrigado. Você é o meu herói. Oh, não. Ah, que é isso? Nós, nós não somos covardes. Isso não dá pra você. Tu tá brigando? Ah, quantos minutos odeio dos... Dos... Vocês ficaram oito. Parabéns, pessoal. E até logo do próximo episódio. Então, tchau.